Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, bora lá então aqui a mais um episódio de MLB da Show 23, modo Road to the Show. Vamos então continuar aqui a jogar a nossa carreira e no episódio 2 vamos então continuar em busca do homerun número 700. Obviamente que eu não cheguei nada em off, porque depois iria-me arriscar a fazer algum homerun e eu quero seguir o homerun número 700 com vocês. Portanto, não cheguei nada em off. Bora lá então, vamos aqui começar uma nova série. Mas primeiro vamos fazer aqui um treino. Não, minijogos não. Pode ser aqui. Vamos então começar aqui uma série contra, uma série interligas contra os Milwaukee Brewers. Bora lá, vamos a isso. Pessoal, deixem o likezinho que é extremamente importante para o crescimento do nosso canal e vamos a isso. Mike Phillips, 12 vitórias, 6 derrotas, 2.32 de ERA. Muito bom. Este nosso pitcher, muito bom. Então, para mim, não é um lugar como o homem. Ele tem sido tão dominante aqui e, como um timeoutro, você expecte ele, quando pôr 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 ele. Ai, meu Deus. Ai, aquele órbita é fogo, sinceramente. Provavelmente não ir atrás daquela bola, senão ter sido aquele strike. For Detroit, number 14, on the verge of a major milestone here, the next home run for him will be the 700th of his career. Skips in, and excellent work to corral that one. Could have been dangerous, but no advance from the runners. Come on, big guy, get your pitch. And the righty deals. Guys, but it's off his glove. No throw. And they get a run at home. Everything came together. ETRBI, that's it. Walk, bass, sheath. Definitely lost the handle during that sequence. Four pitches for the walk, and that last one didn't even threaten the zone. Catcher might want to go talk to him. On the ground to third. That ends the inning, and they limit the damage. Welcome back. Stepping in, the long ball threat. Number 14. And a pitch. And that one is inside. Well, these Tigers just haven't produced as many competitive at-bats as I'd like to see in this one. They really haven't worked many deep counts or long at-bats, and that's fine if you're having a lot of success. But at this point, I think it's time to make an adjustment. Now three and oh. Line drive. He gets there to make the play. A nice running grab. And there's one away. Now the third. Boy keeper. Number 14. Outfield deep here. Tried to prevent anything over their heads. And one fouled off. Kicks and fires. I'm serious, man. Fuck, man. What the hell? He's not ready to pull the trigger. He's not worried if he gets to an 0-2 count. Oh, árbitro. Pede a reforma, man. What are you doing here, man? What are you doing here? Pede a reforma, man. What are you doing here for a long time? What the hell? Two bad calls, man. God damn it. Fire. Even serious. It's impossible. One down. And now the veteran third baseman. Number 14. On the verge of a major milestone here. The next home run for him will be the 700. Home run. Let's go. 700. Way back there. On its way. Gone. And there it is. 700. One of the greatest home run hitters the sport has ever seen. And he keeps on doing it. Well, we've been anticipating this home run for a little while now. And it's been worth the wait. What an awesome sight. And like you said, he's not gone. Who knows how many he has left in him. But when you get into the 700s, you can't help but think about the legends he's joining. And the all-time record which might possibly be in reach. Thank you Brewers. Thank you. Thank you. Thank you. No. Palmas for you. No. Palmas for you. It's for you. The palmas. Next season we'll surpass Barry Bont. Ah, that's right. It's good. It's good. It's good. And now the catcher comes up to here. Gilberto Murillo. Now the 0-1. Swing. And that ball smashed on a line. And that one hops the wall. Now he turns and heads for second. And he's in there standing up with a two-out double. He was all over that one. What a pretty good swing. And next to hit for Detroit. Number 14. He's already homered in this one. Come on. Let it fly right here. And ball one. Hmm. Okay. The pitch. Good eye right there. Evans. At second with two down. In the air out towards right. Tart, tart, tart. On his way over. Even so, it was late. But even so, even so, almost. Number 14. Marino. Back to work. And there's the ball. You've got to give him credit out there on the mound. This outing started off a little shaky, but he's found a way to settle in and turn this into a pretty good start. Kind of shows you a lot about his mental makeup as a pitcher. Next pitch is inside. And a count two and a one. Left drive. Base hit. And that's going to get into the corner. Takes the turn. He's digging for second. Not stopping. He's going for three. And a throw's off line. Safe at third. Eight block. Ripped that one down the line and kept it fair. And even when you hit it that far out front, you still have to keep your hands tight to your body so you don't hook around that baseball and put it in foul territory. And that right there was perfect. Now here's the Tigers cleanup hitter. Waylon Dyer. And a pitch. On the ground right side. Runner scores, though. So that's middle insurance and the lead is two. Here's the third baseman. Number 14. Jack swing went around. Going one. There we go, big guy. Come on. Ball one there. Throwing the ball well, and they need the score to sending in relief right here. They're doing a good job keeping them in striking distance. Next pitch misses. And the count is two and two. And that's awfully close. I don't know how you take that. He's seeing the ball out of the pitcher's hand really well right now. He's just getting the ball out of the pitcher's hand really well. Grand Ninja. What a mistake was that? Grand Ninja, man. Oh my God. God. He stole his hand. Maybe he got a little too excited. He was probably feeling it as well. But either way, that's it. Well, plays made there. And that retires the side. A base está feita com 2 a 1 Gilberto Murillo O próximo a atar Popped in the air Left field The Tigers Clam point here Behind some great pitching Ganhamos a série aos Tigers Os Brewers Nice Duas vitórias seguidas Pegámos ali um pack Ao fim do episódio Abrimos os packs Temos ali muitos packs para abrir Ok, vamos começar aqui Uma nova série contra os Royals Juan Quiroz 5 vitórias 8 derrotas 4.19 de ARA Muito mal Muito bom Bora Obrigado e por essa oferta Obrigado por essa oferta Meu Deus Vocês estão à espera do que Boss Challenge Faz uma double ou melhor Apenas tenta bater em bolas Venham dentro da zona de strike Dentro da zona de strike Não pede it Tá O que é que vai dar tiro Se não for homerun Man Estava a ver Um tiro azul Big fly Big fly Enfim Uma curveball Mesmo na zona Linda Na zona Na zona dos sonhos Adoro as curveballs Assim A good hitter gets pitch recognition Early He saw exactly where that was gonna be The challenge Not get over anxious And come out of your swing He stayed on it He stayed on it So up now for Kansas City John Brubaker One for one with a single so far John Brubaker On the ground Two ball And that one handled Slings to second And that's two Nice So And the bigot Bases empty one away Stepping in Benji Whitmore One for two Bounce to the left side And that chance handled Tosses to first Play is made Two out Back at Comerica Park Bottom of the six Down to third baseman Number 14 Não fui Cheque swing on the first pitch Appeal down to first No swing He held up Carl Dixon with the call there And the right hander deals Swings and misses And it's one and one Man that's just a nasty splitter Bottom falls out of it You don't see a lot of guys Throw that these days But I tell you what He's got a good one I don't see a splitter Este homem é boa Engana Parece mesmo fastball E é o trabalho dela Não é para ser fastball Os homens estão atrás na contagem E não tentam bater na bola Como assim Que ninja mano Possa Ganda ninja mano E aí era Não fui Olha ali É sério Mais um hit Bora Bem Se eu estivesse seguindo a terceira Eu correria já para lá Vai tentar fazer bunt Vai mesmo Olha para esse bunt Oh cara do otário Vai lá que tu és rapidíssimo É que bunt horrível Next is the Tigers DH Frank Manzanillo At the belt and fires Fly ball to right And a basic Well done First and third Two away Here's the second baseman John Brubaker Trying to deliver As the hero Bounce to third On the first Ball game And the Tigers Take the series opener Here at home Nice After four wins in a row You start to think a little bit That you're on a roll Vai próximo It just takes on a life of its own Guys start hitting up and down the lineup Never know who's gonna come Herb Saunders 5 vitórias 3 derrotas 3.84 DRA Ok Temporada ok Doesn't rely too heavily On the strikeout He knows he needs to miss barrels Get some soft contact Let the defense do work behind him And I think a guy like that Can keep a good tempo Don't give hitters time to adjust Or think They can move through a ball game And you look up They're in line for a quality start We'll see what he's got in this way Checks over to first Back safely Jimenez Leads off first With one away In the air right side of the infield Brubaker Settles under it Makes the grab for the second out I don't know why Nestas últimas 3, 4 temporadas 2 ou 3 temporadas Vá I'm going to bathe mal Contra esquerdinhos Bate melhor Contra destes Por incrível que pareça Ah Foi tarde Foi tarde Se calhar não Quando estes acontecem Há uma frustração Isto era homerun Ai A sério Meu Deus Oh Brubaker Roubaste-me Não foi? Roubei-te também Antigo Cara da tarde Up now for the Tigers Almost drove one out of here Last time up Wied out to the warning track And the first pitch misses For ball one Here we go Down and in Moved his feet Could be some action here on this next pitch Couple runners on And probably a challenge pitch coming Next offering is fouled back The healthy cut Tough pitch at 98 But a really good pass at the ball And here it comes And now it's filled up Laboring here About to throw his 30th pitch of the inning And that one is lifted in the air Ball long estas horas man Pfft Makes the play and it's out number 3 Number 14 Digs in down É pá Saco fly pelo menos Double play Ée A sério Ée Este churco Este churco Este churco Foi mesmo Para nos Para esquecer Vencemos Boa Este churco Da nossa parte Foi mesmo Para esquecer My God Tudo correu mal Falhámos Home runs Falhámos 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 Balões Fizemos Double plays Jim Clawson 3 vitórias 4 rotas 3.39 DRA Boa temporada Este tips eu não estou em erro A temporada passada foi o Cy Young ganhou o prêmio Cy Young o melhor pitcher da liga não estou em erro Estás a lançar muita cutter Ah, tu não tens fastball Sim, cutter Ok Line drive And that should be extra bases Jimenez Around second Headed for third In comes the first run It's 1-0 Tigers Well, that was one of those High percentage advantage counts Where batting averages Are just so much higher That pretty much split the zone Down the middle And those are the ones Where you gotta make them pay Swing and the ball popped up And that'll fall for a base hit Divine Fires it to the plate Not in time He scores And they take a two run lead Steve Bronk Getting ready to hit 2 for 8 in the series so far Next pitch is popped Calma, que é do shortstop, meu Isso é dele E aí Este é o cara, este tipo tem uma cara mesmo brutal Meu Deus Ai O movimento que esta bola faz, meu Acabaste comigo Pá Muito bom Muito bom Gostei, gostei, gostei Acabaste mesmo comigo Tentei, onde é que tu vais ao cara do otário Tentei Se fosse a ti esperava mais um bocadinho, bia uma minzinha, uma cervejita, um cafezinho, talvez Pois é, se fosse a ti esperava mais um bocadinho Tentei Se fosse a ti esperava mais um bocadinho Se fosse a ti esperava mais um bocadinho Basta aqui no Detroit, está passando no letro de bola, a fonte de bola, o número 14 Número 14 Primeiro pitch, não encontra a zona Talk about the right guy, at the right spot They really need a rally, and this guy is someone you can believe in, to find a way to get on base Pensava que era a cutter Espera aí Espera aí que o homem está a lançar para caraças Acabou comigo Este tipo é bom Este tipo lança bem Usa o botão de power Faz uma double o melhor Apenas tenta bater em bolas Vem dentro da zona de strike E faz um RBI É outro pitcher Ainda bem Aquele tipo estava a acabar comigo Sinceramente Nada ia fazer com esta bola I feel like he's standing On top of you And it's just attack mode Coming right at you Expecting to get a swing and miss And it is 2-1 Just missed Good pitchers make pitches In big situations And right here With a middle of the order Hitter up Runner in scoring position He's got to find a way To throw a quality strike A bola acho que vinha fora On third with two out Ixi O homem só ainda me deu uma oportunidade de fazer alguma coisa Só uma Boca Batalhámos Mas ele não nos deu grande coisa Para nós conseguirmos fazer alguma coisa decente Here comes a pitch Popped up As this one sized up He's got it And that is out number three 6-3 Our final score For Chris Singleton And our entire crew Here at MLB The show Thanks for stopping Double E-RBI Talk to you soon Mike Phillips 13 vitórias 6 derrotas 2.33 de array Nosso melhor pitcher Eita 10 fps O homem está andos a dar tudo para nós fazermos alguma coisa Esta última não Mas de resto As outras Deu Change up As it misses It's a strikeout I think the key is Change up Next to hit Forrest Rauch Didn't play in the day game yesterday So he should be fresh for this one To third Sends it to first And that'll do it Number 14 Will hit next He struck out Swinging At his first At bat Step off Throw to first Vaughn Ele tem Forsemer Será que tem? Não tem Forsemer Então o que é que ele lança? Lança a Tosemer E a Splitter Para fingir Para imitar A Tosemer Ok E lança a change Para fingir Fastball Ok Mas não é double play And up next For Detroit Waylon Dyer A Salve O que o que é it? Foi it? Talvez Não percebi Eles marcaram it Eita Não dava a ver nada Não Não foi itá pouco Foi a Fielder's Choice Um pouquinho mais Um pouquinho mais Ainda assim foi Cedo Nossa É pá Este homem Sem Fastball Sem Forsemer Não esquece Faz uma double melhor Contacto Pena as boves Dentro da zona de strike E faz um hit Tá Vou tentar Outro pitcher É Deu bem Não tava a conseguir Decifrar aquele pitcher Sinceramente 12 curve And a swing And a miss There 12 curve Right-handed reliever And that's in For a strike Well that's really The money spot Down and away If you can locate That consistently It's gonna be real Tall for guys To square that up That's what you love To see relievers Do coming out Of that bullpen And now Two in two Ai O jogo Inter com Esta treta Man E o homem Não sabe Bater Deixaste de saber Bater Um jogo Inter com isto Meu Deus Enfim Estes idiotas Perderam a série Contra os Kansas City Royals Como é que é possível My God Contra os Royals Sem comentários Bom Cumprimos o objetivo De hoje Que era Então chegar ao Home Run Número 700 Até chegarmos ao Home Run Número 700 211 Portanto Já foi bom Vamos abrir aqui Os packs Já temos aqui Sei lá quantos packs Vai abrir-se Taco Não me interessa 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 Quer dizer interessa O Santiago Espinal Fica Este Não Vende essa Pocaria Este Vende Ben Boden Vende Taco Não Vende Mete-se Max Kranick Mike Bowman Ante Renfro Ok Este vai A vida Este também O resto não Dodgers Não Oklahoma City Dodgers Road Ok Luke Jackson E Luís Gonzalez Este vai A vida Este também Vai A vida Anthony Rendon Este vai A vida Este vai A vida Nem conheço Estes tipos De lado Ninho Vai Ah Abraham Toro Ok E o Garrett Hampson Não Este vai A vida Não o conheço Este também Não o conheço Pensacola Blue Wahoos Road Louis Torrance Não conheço Este tipo Também não conheço Este E o Tom Murphy Catcher Dos Mariners Este vai A vida E este também Vai A vida Skill set Vamos lá Ver The Duke Oh Poka Sem power E contacto Power E fielding Anomalia Power E speed Não Eu prefiro The Duke Ah não dá para vender Yeah Não dá para vender Podemos ficar com todos Novo Vende agora É para escolhermos Certo Eu não sei As luvas Que nós temos Para bater Quais são São boa Vai Mas eu escolho Estas Equipamento Sei lá Gostei deste Vende Já tinha um taco Melhor que isso Isto é de catcher Acho que isto é de catcher Não consigo entender bem Eu vou com esta Vai Mais um taco É isto aqui é mesmo old school Vai este Vende Luvas Ruins Vai Vende Bearing perk Contacto Aumenta o contacto E a visão Mas diminui o power Não gosto disso Aumenta o contacto E o bearing clutch Ok Aumenta o contacto O bearing clutch O power aliás O bearing clutch E a força No braço Aumenta A força no braço E o power Vamos aqui para esta talvez Eu não sei se já tem isto ou não Mas enfim Vai deixa Está certo Vamos aqui Skill set Da Duke Olha aí Já está colocado Certo Espera aí Porquê que ficou Change skill set Dava para 94 Porquê que ficou assim Não percebi Dava para 94 Agora ficou com 93 Estranho Asks and Rewards Ah isto é para ver Tá Tchela isso Ah já está Tchela 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 Este está 4 power E clutch Este aqui está o quê 3 de power 3 de power Não 3 de power 2 de clutch Ah não Pensar nisso Mas é maluco Não Este dá o quê Este dá 5 contact 5 contact Nope Speed contact 3 Ali dá Contact Contact Isto dá Mais power E Clinch Ah eu prefiro Ficar mesmo Com Com o contact Sinceramente Nós power Nós já fazemos um Ranch para caras Porquê que é mais power Prefiro chegar mais vezes À base E ter melhor Fazer mais Itch Tá Tá bom Então Oh maluco Então Equipamento Beating gloves Ok nós temos estas Equipadas Estas são Precisamente Iguais Nem vale a pena Deixar de estar Como tá Até porque gostei mais Destas vermelhas Portanto tá bom Quer dizer Elas não são vermelhas Porque isto vai Colocar as luvas Iguais ao Ao equipamento Yeah Espera Ainda não tava My god Não Então Elbow Ah 4 4 4 5 Quer dizer Nem se Nem se questiona A que está Atualmente está melhor Tá Bom pessoal Vou ficando por aqui Terminamos então Com 301 De bearing average 42 home runs Fizemos mais 2 home runs E Estamos com 114 RBIs No próximo episódio Vamos Provavelmente Aqui já Para o fim da temporada Eu vou jogar em off aqui O mês de Agosto E de Setembro E no próximo Possivelmente Continuamos aqui Do fim de temporada Ou vamos aos playoffs Ou Começamos uma nova temporada E escolhemos um novo clube Agora está assim Enfim Amigos Espero que tenham gostado Então mais um episódio De MLB da Show 23 Modo Road to the Show Deixem o vosso like Que é extremamente importante Fiquem bem Tchau E até a próxima E até a próxima Tchau Tchau